Veio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, De ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, E dos melhores lugares nos banquetes, eles devoram as casas das viúvas, Fingindo fazer longas orações, por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, E observava como a multidão depositava suas moedas no cofre, Muitos ricos depositavam grandes quantias, Então chegou uma pobre viúva, que deu duas pequenas moedas, Que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros, Que ofereceram esmolas, todos deram do que tinham de sobra, Enquanto ela na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Eu preciso compreender que, Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Esta é uma frase que está lá no Antigo Testamento, Que o próprio Deus disse ao profeta Eliseu, Quando ele ia em missão, enviado por Deus, Até a casa onde Gessé, o pai de Davi, Tinha lá seus filhos, E ali o profeta estava incumbido da missão, De escolher o rei de Israel. Os homens escolheriam os mais fortes, Assim como o profeta estava lá, Tentando encontrar o mais forte, Enquanto Deus, que vê o coração, Escolheu ali Davi, que era o mais fraco. E dito isto, é importante que nós olhemos, Diante da liturgia de hoje, Para a nossa própria vida. Enquanto nós, se olhamos como os homens, Olhamos apenas a aparência, Corremos um grande risco, De não agradarmos a Deus, Nas nossas atitudes. Nós, ouvimos na primeira leitura, Esta cena que talvez até nos constrange, Ou pior ainda, Talvez até nos faz julgar como injusta, Esta cobrança, Que o enviado de Deus aqui, Disse, né, o profeta Elias, Fazia contra aquela viúva. Ouvimos na primeira leitura, Que a mulher aqui, A viúva de Sarepta, Que tinha apenas um filho, Ela já não tinha mais o que comer. Havia ali, Ela disse isso, Um punhado de farinha, E um pouco de azeite, Que dava para fazer um pão, Para que ela e o filho comesse, E esperassem a morte, Porque ela já não tinha mais nada, Para comer, Para se alimentar. E aí nós ouvimos então, Que o profeta vai até ela, E ordena, Não, faz lá o pão, E vem aqui e me serve. Pode parecer até injustiça, Se ela já não tinha, Para ela e para o filho, Porque é que este homem, Vai lá cobrar ainda, Que ela dê mais ainda, Dê a ele inclusive. Mas há uma promessa, Se ela fizesse isso, Se ela ouvisse, A voz do profeta, Mesmo aparentemente, Diante de uma injustiça, Se ela ouvisse a voz do profeta, E fizesse o que o profeta, Estava dizendo, Não lhe faltaria, Nem farinha, Nem azeite, Até o final da sua vida. Dá para tentar imaginar a mulher, Que ouviu o profeta, Foi lá, Fez o pão, Serviu a ele, Serviu a ela, E serviu como disse o texto, A sua família inteira. E aí depois, Nos outros dias, Ela foi lá, Olhando para a vasilha, E via que não diminuía, Nem a farinha, E nem o óleo. Imagina se num dos dias, Aquela mulher chegasse ali, E dissesse, Não, Hoje eu acho que, Se eu tirar a farinha, Se eu tirar o azeite, Para fazer o pão de hoje, Vai acabar tudo, Imagina se ela reservasse, Não fizesse, Aquilo que o profeta, Estava dizendo. Certamente, O fim da história, Não seria, O que nós sabemos, E o que nós ouvimos. Quantas vezes, Isso acontece conosco. Quantas vezes, Nós, Não vivemos, Os planos de Deus, Porque somos egoístas, Porque somos avarentos, Porque não queremos doar, Daquilo que é nosso. Quantas vezes, Os planos de Deus, Nós enfeitamos, Eles, Como se fosse algo, Que acontecesse, Do nosso modo, Enquanto Deus, Está nos pedindo, Tudo. E é isso, Que nós ouvimos, Aqui, No evangelho. Deus está, Pedindo a cada um de nós, Tudo o que temos. E aí, Nós precisamos, Então, Fazer três perguntinhas, Para cada um de nós, Cada um faça aí, No seu coração. Primeiro, Estou disposto, A dar, Estou disposto, A dar, Aquilo que Deus, Está me pedindo. Depois, Eu estou disposto, A dar, De mim mesmo. Porque aqui, Não se trata, De dar o que, Nós ouvimos isso, Não se trata, De dar o que sobra, Mas se trata, De doar-se a si mesmo. E ainda por último, Eu estou disposto, A doar, Tudo. Se em algum momento, Nós dissemos, Não, Para algumas destas, Perguntas, Corremos o risco, De não alcançarmos, Os caminhos, Que Deus quer, Para cada um de nós. Ou seja, De não alcançarmos, O reino dos céus. É isso que nós precisamos, Ouvir desta palavra, É isso que nós precisamos, Deixar entrar no nosso coração. Porque Jesus, Começa dizendo, Há uma grande multidão, Como nós, Que estamos aqui hoje. Tomai cuidado, Com os doutores da lei. Tomai cuidado, Com aqueles, Que vivem da aparência. Tomai cuidado, Com aqueles, Que vivem, Dizendo que são bons, Que parecem ser bons, Que fazem as coisas, Para serem vistos. Que querem ser, Como diz o texto, Cumprimentados, Nas praças públicas, Que gostam, Das primeiras cadeiras, Dos primeiros lugares, Que querem um lugar, De destaque. E que mais do que isso, Olha só o que vai dizer o texto, Eles devoram, As casas das viúvas, Fingindo, Fazer longas orações. Aquele que vive, De aparência, Muitas vezes, Vive num mundo, Imaginário, Num mundo de fingimentos. E a nossa vida de fé, A nossa vida com Deus, Não pode ser um mundo, De fingimentos. Não pode ser um mundo, Imaginário. Mas precisa ser, Um mundo de gestos, Concretos, De doação, De entrega, De amor a Deus. E é aí então, Que nós vamos aqui, Ouvir, O que Jesus nos conta, Diante daquilo, Que ele viu. Nosso Senhor, Estava sentado no templo, E observava, A todos. Mas a primeira coisa, Que Jesus vê, Não é a viúva, Ainda. A primeira coisa, Que ele vê, É que muitos ricos, Depositavam, Grandes quantias. Talvez o que tenha, Chamado a atenção, De Jesus, Atenção do olhar, De Cristo, Tenha sido, As grandes quantias, Que o povo, Depositava. Mas o que, Comoveu o seu coração, O que fez Jesus, Fazer daquela mulher, Ali, Um exemplo, Não só, Para aquele momento, Mas até hoje, Para toda a humanidade, Não foi o que ele viu, Foi o que ele percebeu, Dentro, Da sua alma. Como é que Jesus sabia, Que aquela mulher, Depositava tudo o que tinha. Isso não é um conhecimento, Que a gente obtém, Pela aparência. Isso não é um conhecimento, Que a gente, Consegue perceber aqui, Visualmente falando. Por que que Deus, Conseguiu ver? Porque ele vê, O nosso coração, A nossa intenção. Por isso, Não adianta disfarçar. Não adianta fingimento, Diante de Deus. Diante dos homens, Talvez nós até enganamos, Mas diante de Deus, Não adianta o fingimento. E aquela mulher, Que estava ali, Passando desapercebida, Que tinha lá, Duas pequenas moedas, Foi lá, E colocou, No cofre, E deu a Deus, E nos ofertou a Deus, Tudo o que tinha. Estamos, Somos capazes, De doar? Era a primeira pergunta, Que eu vos fazia. A mulher tinha duas moedas, Por que que ela não deu uma, E guardou a outra? Por que que ela não deu uma, E guardou a outra, Para comprar alguma coisinha, Que ela fosse precisar? Afinal de contas, Há um sentido aqui, Muito importante, Que para a nossa sociedade, Não nos quer dizer muita coisa, Quando diz que a mulher, Era uma viúva, Para os judeus, Para a época de Jesus, Ser viúvo, Ser viúva, Era algo, É quase que um significado, Um sinônimo, De ser pobre. Porque a mulher, Que era viúva, Já não tinha mais o marido, Que era quem sustentava, A sua casa. Hoje em dia não, Hoje em dia, Essa autonomia, Que a mulher aí, Quer conquistar, Quer buscar, Que o mundo, Quer empurrar, Goela abaixo, Faz com que as coisas, Sejam diferentes, Mas, Naquela época, Uma viúva, Era uma mulher, Totalmente desprovida, De tudo, Como nós ouvimos, Na primeira leitura, E aí, Essa mulher, Que é viúva, Que não tinha, Que não tinha nada, Da tudo, Somos capazes, De dar a Deus, As nossas duas moedas, O que seriam hoje, Para nós, Estas duas moedas, E aí, Cada um pode pensar, No seu coração, Que que é, Que Deus está me pedindo, Que representa aqui, Estas duas moedas, Que não valiam, Quase nada, Às vezes, O que nós temos, Que dar a Deus, Não vale quase nada, Talvez o que nós, Vamos entregar, Para Deus hoje, Seja até mesmo, Algo que, É o nosso pecado, Que é o nosso erro, Talvez hoje, Precisamos entregar, Para Deus, O nosso egoísmo, De nunca, Estarmos dispostos, A dar, Daquilo que temos, Porque aí, A segunda pergunta, Que eu fiz, Agora há pouco, Somos capazes, De doar, De nós mesmos, Porque talvez, Você vai dizer, Padre, Mas eu sou pobre, Eu não tenho lá, Essas duas moedas, E aí eu vos pergunto, Você é capaz de doar, O seu tempo? É capaz de doar, A Deus o seu tempo? De servir a Deus, Com o seu tempo? Talvez o que, Você tem de mais precioso, Não é, Não são essas duas moedas, Que a viúva tinha, Talvez é sim, O seu tempo, Você é capaz, De doar a Deus, O seu dom? Um dom, Que é de Deus, Inclusive, Sou capaz, De devolver a Deus, Aquilo que ele me deu, Sou capaz, De doar a Deus, As minhas vontades, O meu desejo, De prazer, O meu desejo, De estar, Em tantos outros lugares, Mas porque, Eu sei que Deus, Me chama, Eu faço a minha opção, Por estar aqui, Na presença dele, Sou capaz, De doar isso, Todos os dias, É isso, É isso que nós, Precisamos compreender, Porque se não, Doamos de nós mesmos, Não é uma doação, Verdadeira, Vai dizer o texto, Que aquela mulher, Doou, Tudo, O que possuía, Para viver, Tudo, Que ela possuía, Para subsistir, E aí, A terceira pergunta, Eu sou capaz, De doar tudo, Sou capaz, De diante de Deus, Doar tudo, O que eu tenho, Porque Deus, Não está pedindo, Pouco, Ou muito, Deus, Está pedindo, Tudo, E se eu, Não estou disposto, A doar tudo, Se eu, Não estou disposto, A desfazer, De mim mesmo, Ou seja, Daquilo que, É a minha, Própria existência, Viveremos, Neste mundo, Apegados, Apegados, As coisas, Que passam, E certamente, Sofreremos, As consequências, Disso, É triste, Quando encontramos, Por aí, Pessoas, Que ainda, Vivem, Apegadas, Por exemplo, Aos bens, Materiais, É triste, Porque, São pessoas, Presas, Parecem, Ser livres, Porque, Parece que, O dinheiro, Compra, O que, Elas, Querem, Mas, Na verdade, Não são, São apegadas, A qualquer, Tipo, De bem, Que passe, Se vivemos, Se vivemos, Apegados, Nós, Não, Temos, Condições, De servir, A Deus, E é isso, Que nós, Precisamos, Entender, Aquela mulher, Não deu, Do que sobrava, As vezes, As pessoas, Chegam ali, Na confissão, E dizem, Padre, Pequei, Porque, Eu não, Paguei, O meu dízimo, Tem gente, Que infelizmente, Ainda nem sabe, Disso, Que o dízimo, É um pecado mortal, Se eu não devolvo, A Deus, Que está no mandamento, Da igreja, Nos cinco, Mandamentos, Da igreja, E aí, A pessoa, Chega dizendo, Então, Padre, Eu não dei, Meu dízimo, E por que, Que aquela pessoa, Não deu, O dízimo, Porque ela, Não tem, Condições, Porque ela, Não sabe, O valor, Do dízimo, Não, Porque ela, Deixou por último, Porque ela, Não colocou, Como prioridade, Da vida dela, E se nós, Não colocarmos, Deus, Como prioridade, Da nossa vida, Nós vamos dar, A Deus, O que sobra, E desculpe dizer, Deus não é mendigo, Para receber, De nós, O que sobra, Deus é o Senhor, Da nossa vida, E ele, Quer tudo, E ele, Quer as primícias, Da nossa vida, Da nossa existência, De tudo, Que temos, E somos, Por isso, Essa mulher, Não deu, O que sobrou, Deu, Que tinha, Porque ela, Colocou, Deus, Em primeiro lugar, E entendamos, Uma coisa, Se não, Formos, Capazes, De colocar, Deus, Em primeiro lugar, Nós, Nunca, Seremos, Capazes, De doar, A nossa vida, Em favor, Do outro, Por isso, Que, Nosso Senhor, Hoje, Nos chama, A oferecer, Tudo, Tudo aquilo, Que nós, Possuímos, Em suas mãos, Tudo aquilo, Que nós, Temos, Em suas mãos, Para que possamos, De fato, Viver, Aquilo, Que são, Os planos, De Deus, Para a nossa vida, Acreditando, E confiando, Que ele, Não, Nos deixará, Nada, Faltar, E a certeza, De que Deus, Não vai, Nos deixar, Nada, Faltar, Não é, Porque ele, Não deixou, Faltar, A farinha, E o azeite, Lá, Na vasilha, Da viúva, Não, Mas é, Aquilo, Que, Nos diz, A segunda, Leitura, Na carta, Aos hebreus, A certeza, De que Deus, Não nos deixará, Nada, Faltar, É, Porque ele, Enviou, O seu, Próprio, Filho, Para destruir, O pecado, Pelo, Sacrifício, De si mesmo, Ao enviar, O seu filho, Para morrer, Por cada um, De nós, Ele ofereceu, Por nós, Por toda a multidão, Dos nossos pecados, A salvação, Daqueles, Que esperam nele, O que Deus, Nos oferece, Em troca, Daquilo, Que nós damos, Se doamos, Se nos entregamos, A ele, É a salvação, No reino, Dos céus, Por isso, Que nós, Examinando, A nossa, Consciência, Diante, Da liturgia, De hoje, Precisamos, Também, Fazer, O nosso, Compromisso, Com Deus, Não, De entregar, O que sobra, Não, De doar, O que sobra, Não, De doar, Aquilo, Que é fácil, Mas, De doar, Nos, A nós mesmos, Para, Servirmos, O evangelho, Do reino, De Deus, Peçamos, Que nosso Senhor, Nos ajude, E arranque, De nós, Todo o egoísmo, Toda a insegurança, Ou segurança, Como queiram, Que as aparências, Nos trazem, Para que, Possamos, Viver, Além da aparência, E entregar, A Deus, Aquilo que ele quer, De nós, O nosso próprio coração, Deus, Deus não quer muito, Deus não quer pouco, Deus quer tudo, Por isso, Peçamos a Virgem Maria, Que é a nossa mãe, Que soube entregar, O seu tudo, Ela que, Pouco ou nada, Tinha, Uma simples jovem, De uma simples aldeia, Lá no meio, De nada, No meio da Galileia, Numa cidadezinha, Que talvez, Nem era conhecida, Chamada Nazaré, Não tinha muita coisa, Mas tudo o que ela tinha, Ela entregou a Deus, Quem dera ela, Nos ajudasse, Intercedesse por nós, Para que todos nós, Pudéssemos também, Fazer a mesma coisa, Entregar a Deus, Tudo aquilo que nós temos, Amém,